Você não pega no pé da Bruna essa noite? Mano, olha aqui. Baixa no meu peito. É, agora baixa no meu peito. Não, mas não. Quero do lado esquerdo. Eu quero do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Não, mas da ideia que o lado esquerdo da avó era meio bobo. Então eu tenho que entender. Você vai entender de noite. Então vai dormir para o pé da Bruna. Vai que eu... Mãe. O lado esquerdo. Já ora pode? Ai que mãe, eu tô mexendo.